Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos discutir aqui um tema super importante, super pertinente e muito provavelmente você já se deparou com essa discussão em algum lugar na internet. A questão é o embate, o debate, na verdade é, compra um carro ou faço uma assinatura de veículo? Bom, é essa a resposta que a gente vai procurar te dar ao longo desse vídeo. Então bora lá! Antes de começar esse conteúdo, eu vou pedir que você curta esse vídeo, compartilhe com quem você acredita que essa informação vai ser importante e obviamente se inscreva no canal para que você sempre receba os novos conteúdos que a gente vai soltando todas as semanas, tá? Antes de mais nada, a gente fazer a comparação entre adquirir um veículo e fazer a assinatura de um veículo, eu só queria deixar algumas coisas bem claras. A primeira, eu utilizo o veículo por assinatura há mais de 5 anos. Então você já deve pensar, poxa, então é financeiramente mais vantajoso. Depende de caso a caso e é isso que eu vou mostrar aqui pra você. Então eu vou deixar essa planilha aqui embaixo também pra você utilizá-la, tá certo? Na hora de tomar a decisão pra você, né? Então será que faz mais sentido você adquirir um veículo ou de fato você fazer a assinatura de um carro? Segundo ponto muito importante é o seguinte, a gente faz a comparação entre a aquisição de um veículo zero quilômetro e a assinatura de um veículo zero quilômetro. Ah Gui, mas e como é que eu comparo um veículo usado com a assinatura de um veículo? Olha, aí já não são muito comparáveis, né? Porque quando você tá fazendo a assinatura de um veículo, é um veículo zero quilômetro. Não tem a opção de você fazer a assinatura de um veículo usado, pelo menos não até agora. Aqui a gente vai estar comparando a aquisição de um veículo zero quilômetro com a assinatura de um veículo zero quilômetro. E aí você vai falar, poxa Gui, por que a gente não pode utilizar a aquisição de um veículo seminovo, usado nessas contas? E eu vou te explicar qual que vai ser a diferença, a gente precisaria montar uma outra planilha, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar o seguinte, poxa, se a gente tá falando de um veículo zero quilômetro, vamos pegar o valor de um veículo zero quilômetro aqui no Brasil? Pra isso a gente vai entrar no site da Webmotors, o maior portal aí de compra e venda de veículos no Brasil. E a gente vai entrar aqui em comprar no site da Webmotors e a gente quer aqui carros novos, tá? Ele vai abrir uma outra aba, ou aparece aqui até Lamborghini de 5 milhões e 500 mil, Ferrari de 7 milhões e 900 mil. Vou mandar um recado pessoal da Webmotors, eu não sei o que vocês estão pesquisando, que dados meus vocês pesquisaram pra me oferecer uma Ferrari SF90 de 7 milhões e 900 mil. Mas eu sei que vocês estão pegando dados errados, tá? A gente vai colocar aqui, não mais relevantes, a gente vai colocar o menor preço, a gente quer os carros zero quilômetros mais baratos do Brasil. Olha só o que que apareceu aqui. Poxa, apareceu um Fiat Mobi, né? Um Fiat Uno. Fiat Mobi, então, campeão aí de vendas pra zero quilômetro. Você tem vários veículos aqui zero quilômetro, que estão classificados como zero quilômetro, que parecem ser duvidosos, né? Porque, poxa, já tá meio sujo esse carro aqui. E já não é desse ano, já é de 2020, né? Mas, tudo bem, vamos pegar um exemplo aqui, então, ó, pra um valor aqui, vamos pegar um aqui, ó, esse Kiwi, Renault Kiwi, 59 mil, 60 mil reais, lá em Pouso Alegre, Minas Gerais, se você consegue comprar um Renault Kiwi. Vamos fazer as contas, então, com base nesse veículo, um Renault Kiwi, que custa 60 mil reais, zero quilômetro. Então, a gente vai identificar se é mais fácil ou se é mais vantajoso financeiramente fazer a assinatura de um Renault Kiwi ou se adquiri-lo por 60 mil reais. Quando a gente pensa em adquirir um carro, as pessoas pensam no seguinte valor, isso daqui, é o quanto você paga por um veículo. Mas, quando a gente adquire um veículo, existem o que a gente chama de custo implícito e custo explícito. Custo explícito é aquele que o boleto vem na sua casa, ou a parcela vem no seu cartão de crédito, ou que você efetivamente desembolsa algum tipo de recurso pra pagar um determinado produto ou serviço. Então, no caso de um custo explícito, é o valor da aquisição do veículo, é o valor, por exemplo, de uma taxa de juros. Você tá pagando um seguro, mas muita gente não leva em consideração. Então, você vê o seu dinheiro saindo do seu bolso, indo pra aquisição do veículo, pra pagar a taxa de juros de um possível financiamento, pra pagar um seguro. Mas existem os custos que a gente chama de implícitos. Ou seja, você está perdendo dinheiro, você está pagando, está perdendo grana por esses custos implícitos, mas não efetivamente de dinheiro saindo do seu bolso. Por exemplo, desvalorização. Então, poxa, você comprou um veículo e pagou 60 mil reais. Depois de 5 anos, ele vale 60 mil reais? Não. Ele vai se desvalorizar. A gente precisa colocar isso na sua conta. Você pagou 60 mil reais, depois de 5 anos, o veículo pode estar valendo 45, 40 mil reais. Então, você está efetivamente perdendo dinheiro. Então, quando a gente fala de adquirir um carro, um patrimônio, você tem que levar isso em consideração. Tem o outro também, que as pessoas, a grande maioria das pessoas, não leva em consideração. Que é o quê? Custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? O quanto que eu estaria ganhando de recurso financeiro, de dinheiro, se ao invés de eu ter adquirido um veículo por 60 mil reais, de eu ter feito um financiamento de um novo veículo, se eu tivesse investido essa grana? O quanto que eu teria ganho ao longo de um ano, dois anos, três anos, cinco anos e assim sucessivamente? É importante a gente colocar isso tudo na conta. Por quê? Porque eu quero ver o que é mais financeiramente eficiente para o seu patrimônio. Tá certo? Vamos pensar duas pessoas. Uma que adquire o veículo a 60 mil reais e outra que faz assinatura de um Renault Kiwidi e paga mês a mês. Depois de cinco anos, quem tem o maior patrimônio? Tá? Quem gastou mais, quem gastou menos ali para andar com o Kiwidi todos os dias. Bom, então eu montei essa planilha para levar tudo em consideração. Então olha, o que a gente vai levar em consideração aqui nessa planilha? Desvalorização do veículo em cinco anos. Se você adquire um veículo, ele vai se desvalorizando ao longo do tempo, perfeito? Então você perde alguma grana ali quando você adquire de fato. Você também vai desembolsar com seguro. Então se você adquirir um carro, muito provavelmente, um carro zero quilômetro, você vai colocar seguro nesse carro. Então, poxa, isso também precisa levar em consideração na hora de você verificar se é melhor financeiramente adquirir um veículo ou fazer assinatura. Outro, manutenção, revisão em cinco anos. Você falou o seguinte, poxa Gui, seguro, manutenção, revisão em cinco anos, você não paga quando você faz assinatura de um veículo? Não paga, tá? Então, por isso que a gente tem que levar isso em consideração. IPVA acumulado em cinco anos também é algo que você precisa levar em consideração. Assinatura de um veículo, você paga o IPVA? Você não paga, tá embutido também na assinatura mensal, perfeito? E o custo de oportunidade, que é o custo de você deixar de investir essa grana que você tá utilizando pra comprar um veículo, ao invés de investir. Que tipo de investimento você tá considerando aqui, Gui? O mais conservador, que é o investimento em título público do país, perfeito? Vamos lá então. Então depois de mapear todos esses custos explícitos e implícitos na aquisição de um veículo, você precisa levar em consideração também que existem diferentes modos de você comprar um veículo. Você pode adquirir um veículo à vista, ou seja, ter os 60 mil reais e, poxa, pagar de uma única vez, sai de carro zero quilômetro. Você pode financiar, você pode dar entrada, por exemplo, no Kiwi, com 30 mil reais e depois financiar os outros 30 mil. Nesse caso, você estaria financiando 50% do valor do veículo. Você poderia financiar 70% do valor do veículo. Ou você poderia financiar, no ápice ali, 100% do valor do veículo. Eu fiz as seguintes simulações. Você adquirindo um veículo à vista, você adquirindo um veículo 100% financiado, ou seja, não deu um real de entrada. Você adquirindo um veículo 70% financiado, ou seja, deu 30% de entrada. E você adquiriu um veículo com 50% de entrada e financiou os outros 50%. E aí a gente vai ver quanto seria o custo mensal em cinco anos por você ter adquirido um veículo. À vista, financiado 100%, financiado 70% e financiado 50%. Quando você tiver esse custo mensal, você vai conseguir comparar o valor de uma assinatura do veículo mensal. Quem tiver o menor valor, vai ter a maior vantagem em fazer aquele tipo, ou de aquisição, ou de assinatura. Então, por exemplo, você adquirir um veículo de 60 mil reais, o Kiwi, à vista. O custo médio mensal, vamos supor aqui, é de 2 mil reais. Considerando desvalorização, IPVA, seguro, custo de oportunidade. Então, você tem ali um custo médio mensal de 2 mil reais, por exemplo, em cinco anos. Se o custo da assinatura mensal desse veículo for menor do que 2 mil reais, vale mais a pena você assinar, ter um carro, um Kiwi, por assinatura do que efetivamente comprar. Se o valor da assinatura do Renault Kiwi de zero quilômetro for superior a esses 2 mil reais mensais, aí vale mais a pena você adquirir à vista esse veículo. Então, o mesmo serve, o mesmo raciocínio serve para um Renault Kiwi 100% financiado. Se o custo mensal for de, por exemplo, 2.400, 2.500 reais, para você financiar 100% o Renault Kiwi, e o valor da assinatura for de 2.200 reais, vai valer mais a pena você assinar um Renault Kiwi do que comprar. E se for acima de 2.500 reais, vale mais a pena você adquirir o veículo 100% financiado do que utilizá-lo por assinatura. Vamos lá, então? Então, primeiro, coloquei aqui na planilha o valor do veículo, 60 mil reais. Primeira linha, o valor que eu paguei em 5 anos para adquirir esse Renault Kiwi de zero quilômetro, 60 mil reais, está à vista aqui. Paguei à vista, o valor que eu adquiri foi 60 mil. Vamos olhar aqui a linha de custo primeiro. Quanto que esse carro tende a se desvalorizar em 5 anos? Por que tende, Gui? Porque eu peguei uma média da FIPSAP, tá? Para veículos zero quilômetro. Você vai ter alguns veículos que se desvalorizam mais. Por exemplo, quanto maior o valor do veículo, maior tende a ser a sua desvalorização anual, a sua taxa de desvalorização. Quanto mais barato, mais popular o valor do veículo, menor tende a ser a sua taxa de desvalorização. Na média, essa é uma taxa de desvalorização que a gente utilizou aqui da FIPSAP para todos os veículos do país. Então, olha só, um Heroku Weed que você adquire por 60 mil reais, em média, nos próximos 5 anos, vai se desvalorizar em aproximadamente 23.825 reais. Consideramos um custo que é implícito, que você não desembolsa uma grana para arcar com ele, tá? Mas, de fato, está ajudando a reduzir o seu patrimônio, perfeito? Segundo, seguro. Seguro, em média, no país, custa mais ou menos 4% do valor de um veículo. Então, você paga ele todos os anos, tá? Então, no primeiro ano, vai ser 4% do valor do veículo aqui. Depois, no segundo ano, esse veículo vai se desvalorizar e é 4% de cima desse novo valor. Depois, no terceiro ano, o veículo se desvaloriza mais um pouquinho, o seu seguro abaixa mais um pouquinho. E assim sucessivamente. Manutenção e revisão. A gente também pegou uma média da FIPSAP que os veículos demandam em manutenção e revisão a cada ano. E aí, a gente multiplicou por 5, a gente chegou nesse valor de mais ou menos 6.475 reais. Isso considerando um Renault Kiwi de 60 mil. Poxa, o IPVA acumulado nesses 5 anos? Aproximadamente 9.586 reais você desembolsa lá. Então, seguro, manutenção, revisão e IPVA são custos explícitos. Você pagou essa grana para, poxa, ter o serviço do seguro, manutenção, revisão, enfim. Então, você precisou pagar aí o imposto também, no caso do IPVA. Então, custo explícito, dinheiro saindo da sua conta, do seu cartão, de qualquer coisa. E agora tem o custo implícito. A gente falou já da desvalorização. E na última linha aqui, tem o custo de deixar de investir essa grana. Ou seja, se eu tivesse comprado um título público que vence em 5 anos, qual que seria o meu rendimento nesse período? Dá uma olhada. O rendimento de ter investido 60 mil reais em 5 anos com a taxa dos títulos públicos hoje, seria de aproximadamente 69.560 reais, ou seja, quase 70 mil. Caraca, Gui, é custo pra caramba, né? De fato, é custo pra caramba. Se a gente somar, ó, todos os custos. Desvalorização, seguro, manutenção, IPVA, e o custo de deixar de investir a sua grana, a gente vai ter aqui um custo total de 119 mil reais. Aí as pessoas falam o seguinte, mas, poxa, Gui, eu ainda tenho o valor do carro, certo? O carro, apesar dele ter sido desvalorizado, eu ainda tenho o bem. Então, eu tenho alguma grana, beleza? Beleza, então vamos somar esses 36 mil reais aqui no seu patrimônio pra descontar desse custo. O que dá um custo total aqui, ó, se você olhar no Excel, de 82.865 reais. Tá? Então, somei todos os custos, explícitos e implícitos, e depois tirei o valor do veículo, que ele ainda vale depois de 5 anos, que é de 36 mil reais, mais ou menos, considerando a desvalorização da FIPSAP. Ou seja, pra eu adquirir um Renault KeyWid, mantê-lo por 5 anos, eu vou gastar, em média, 1.381 reais por mês. O que que isso significa? Significa que, se eu encontrar a assinatura de um Renault KeyWid, que por mês eu pague menos do que 1.381 reais mensais, vale mais a pena eu assinar um Renault KeyWid que eu utilizo esse veículo. Se eu não encontrar, se eu encontrar essa assinatura por um valor superior a 1.381 reais, mas financeiramente vale mais a pena eu adquirir o veículo à vista. Aí, dá uma olhadinha. Poxa, vamos pesquisar então na internet quanto que custa a assinatura mensal de um Renault KeyWid zero quilômetro, né? O mesmo modelo que tá disponível lá, ó, na WebMotors, tá vendo? Renault KeyWid 1.0, 12 válvulas, SSC e Flex Intense Manual. Se eu pesquisar aqui, ó, eu tenho o serviço Renault On Demand, né? Que é, poxa, um serviço da própria montadora da Renault que oferece os veículos por assinatura. Se eu for pegar aqui o Renault KeyWid mais barato, olha quanto que vai estar encontrando mensalidade. 1.689 reais. Opa, dá uma olhadinha aqui. A mensalidade, então, é maior do que o custo médio por mês pra quem adquire um Renault KeyWid à vista. Tá, então, nesse caso, se vocês tiverem dúvida entre adquirir um veículo, né, o Renault KeyWid zero quilômetro à vista, por 60 mil reais, você tem o dinheiro, ou assinar, eu já te digo, parece fazer mais sentido você adquirir a vista do ponto de vista financeiro. Por quê, Gui? Porque o custo médio mensal vai ser mais baixo do que se eu fizer a assinatura, que vai custar 1.689 reais, no melhor dos casos aqui na Renault On Demand. Mas, se você não sabe, nós estamos no Brasil, e no Brasil, 70% aproximadamente dos veículos zero quilômetros são financiados. Ou seja, a maior parte das pessoas que compram veículos zero quilômetro não adquirem à vista. Na verdade, elas fazem um financiamento. Então a gente vai agora pro segmento de financiamento. A gente fez o pagamento à vista, vamos pro outro extremo? No caso de uma pessoa que adquire esse veículo 100% financiado, não dá um real de entrada? Vai lá, o banco aprova, não sei que jeito, mas a pessoa financia 100% o valor de um veículo. Dá uma olhada aqui, a gente tem algumas linhas aqui, que vão mudar. No caso do valor pago em 5 anos, quem paga a vista, paga única e exclusivamente 60 mil reais, sem um real de juros. Perfeito? Isso que eu nem coloquei custo de emplacamento e tudo mais, tem um pouquinho mais aqui. Mas vamos lá, quando você financia 100% do veículo, né, do Renault Keyword, por 60 mil reais, você vai pagar, em 5 anos, aproximadamente 95 mil. Você vai pagar 35 mil reais de juros, simplesmente porque você adquiriu esse veículo 100% financiado. O Gui, de onde você tirou essa taxa de juros? Peguei essa taxa de juros, se você for aqui embaixo, né, tem toda a simulação da prestação, paga, mas tem o valor aqui médio da taxa de juros. Peguei do Banco Central, que os juros de financiamento do automóvel é, em média, taxa de 22% ao ano. Com base nisso, eu fiz as contas aqui, identifiquei qual seria o valor de uma prestação para o financiamento de um Renault Keyword de 60 mil em 5 anos, com aquela taxa de juros média do Banco Central. Então, a pessoa que financia 100% do valor de um Renault Keyword, de 60 mil, paga, no final de 5 anos, 95 mil, 312 reais e 67 centavos. Você está pagando mais do que 50% do valor que um veículo zero quilômetro vale. Isso é o que você pagou, certo? Em 5 anos. Agora, vamos lá, desvalorização. Desvalorização. Poxa, o veículo se desvalorizou 59 mil reais. Poxa, Gui, por que 59 mil reais? Porque dá uma olhada. A diferença entre o valor que você pagou, 95 mil, e quanto o veículo vale efetivamente depois de 5 anos, é muito maior. Ou seja, você perdeu uma baita de uma grana. Então, quanto que foi essa desvalorização, ou seja, quanto que você perdeu entre o valor que você pagou e o que ele vale depois de 5 anos, o carro? 59 mil reais. Você perdeu um carro em 5 anos, simplesmente porque você optou por financiar um veículo zero quilômetro totalmente. Não dá um real de entrada. Bom, os outros custos explícitos, eles vão ser relativamente iguais, né? Então, seguro 4%, o valor do veículo é o mesmo, pela tabela FIP, uma detenção e revisão igual, IPVA acumulado em 5 anos igual. O que que muda? O custo de oportunidade, né? O custo de você deixar de investir o seu dinheiro. Por que que esse custo muda, Gui? Porque ao invés da gente colocar 60 mil reais em um título público uma única vez, a gente vai aportar, a gente tá fazendo a conta aqui como se você estivesse aportando mensalmente o valor do financiamento desse veículo, tá? Então, de um lado, você tem uma pessoa que adquiriu esse veículo 100% financiado, pagando uma prestação de aproximadamente, vamos descer aqui pra ver, o valor de uma prestação tá aqui, ó, 1.580 reais, 1.588 reais por mês, ela tá lá pagando o boleto do financiamento do veículo. Do outro lado, você tem uma pessoa que tá fazendo o quê? Pegando esses 1.588 reais e investindo todos os meses. Onde, Gui? Títulos públicos. Perfeito? 1.588 reais por mês investindo. Ao final do período, quanto que essa pessoa teria de valorização da sua grana? A pessoa que investiu teria, de juros, 91.451 reais de juros. Enquanto que a outra pessoa que ficou pagando 1.588 reais por mês, tem lá o veículo que depois de 5 anos vai valer quanto? 36.174. Única, exclusivamente isso. Se a gente somar todos os custos, explícitos e implícitos, da modalidade de 100%, a gente vai ter um custo, nesses 5 anos, de 176 mil reais. Você consegue ver aqui, ó, pela soma dessas células. Ah, Gui, mas eu ainda tenho carro. Eu tenho carro, certo? O carro vale alguma coisa. O carro vale alguma coisa. 36.174. Se a gente somar isso daqui, qual que vai ser o custo total nesse valor de 5 anos? 140 mil reais em 5 anos você desembolsou, tirou do seu bolso, pra andar com o Renault Kiwidi, que você comprou zero quilômetro, que custa 60 mil. Quanto que dá o custo médio por mês? Vou pegar todo esse valor, né? Somar tudo que é custo explícito e implícito. Depois, tirar o valor que o veículo tem ainda, né? No final de 5 anos, que é mais ou menos 36 mil reais. E eu chego num custo médio por mês de 2.334 reais. Cara, olha a diferença aqui. Opa, custo médio por mês pra eu financiar um veículo zero quilômetro, 100% é de 2.334 reais, um veículo de 60 mil. O Renault Kiwidi. Quanto que ele está sendo negociado? A taxa de assinatura dele aqui, ó. 1.689. Dá uma olhadinha que o custo mensal de 2.334 é quase suficiente pra você andar, ó, de Renault Duster, que é um SUV, é uma categoria de carro muito superior à do Renault Kiwidi. Então, por isso que é importante você fazer as contas e alocar da melhor maneira possível o seu tão suado dinheiro. Ô Gui, mas e se eu não tiver em dúvida entre adquirir um Renault Kiwidi, se eu quiser comprar, por exemplo, um Polo que hoje deve custar, sei lá, 110 mil reais. Se você colocar o valor do veículo que você está pensando em comprar, ele vai te cuspir, né, um jeito feio de dizer aqui, mas a planilha vai calcular todos os novos custos e, poxa, o valor pago em 5 anos pra você. E aí você vai ver qual que é o custo médio por mês de você adquirir um veículo, né, de você financiar 100%, pra que você consiga optar pela maneira mais eficiente possível para o seu tão suado dinheiro. Gui, 500 mil reais. Eu sou bacana, eu sou ando de carro de luxo. 1, 2, 3, vai colocar aqui 500 mil reais. Quem financia 100% o veículo de 500 mil reais está desembolsando. Direta e indiretamente, nada mais, nada menos do que 20 mil por mês. É dinheiro ou não é? É dinheiro pra caraca, tá bom? Dinheiro pra caramba. Mas enfim, vamos voltar aqui, né, pra realidade da maioria dos brasileiros e colocar o Renault Kiwidi de 60 mil. Isso serve pra você decidir se você adquire um veículo, zero quilômetro, ou se você faz assinatura de um carro. Perfeito? Como eu falei pra você, eu utilizo o veículo pra assinatura há mais de 5 anos. E tem um detalhe muito importante que me diferencia da maior parte dos influenciadores por aí. Eu pago esse serviço há mais de 5 anos. Eu não faço propaganda, eu não faço publicidade. Eu efetivamente fiz essas contas há 5 anos atrás. Verifiquei que é um serviço financeiramente vantajoso e assino desde então. Muito diferente de quem faz a propaganda desse tipo de serviço depois que passou a receber um veículo de graça zero quilômetro. Tem uma diferença muito grande, né? É o chamado skin in the game. Eu pago isso há 5 anos, né? Muita gente passou a fazer publicidade desse tipo de serviço depois que recebeu um veículo zero quilômetro, né? Então eu tenho convicção que não tem um cálculo tão apurado quanto o que eu fiz aqui. Inclusive é difícil de você encontrar essa planilha, uma planilha tão elaborada nos próprios sites das empresas que oferecem esse serviço por assinatura, tá? Então de fato, você pode baixar, pode fazer a sua simulação e verificar no seu caso o que é que vale mais a pena. Adquirir um veículo ou fazer uma assinatura. Pra você baixar, você precisa clicar no link aqui embaixo. Você vai ter acesso, vai receber essa planilha por e-mail e aí você pode fazer a simulação que você quiser. Depois me diga lá no Instagram se valeu de alguma coisa você utilizar essa planilha. se mudou a sua perspectiva com relação à assinatura de veículos ou não continua igual. Muito obrigado e deixa aqui se você gostou do vídeo. Um abraço!